Ok pessoal, estamos de volta aqui Como a gente viu, não dá pra zerar os chefes Os chefes não, os capitães Então o negócio é começar a fazer Missão da História e As missõezinhas Secundárias Que vão ajudar a melhorar As nossas armas também Então vamos ver Que missão a gente tem por perto Aqui Vamos começar com essa missãozinha Danos materiais Algumas ferramentas quebradas foram a causa de dias De tortura para esses escravos Mate os Uruks que os vejam Ah não, essa questzinha aqui na verdade Ela está espalhada por todos os lugares É só vir matar os Uruks Que estão por perto e Na verdade não tem muito mais do que isso não Ah, vamos começar então com uma missão Principal mesmo Memórias despedaçadas Vamos nessa aqui Tem duas perto aqui né Vai lá tião Bom, tem duas aqui Então vamos nessa aqui Que a gente já marcou Essa criatura Gollum É atraída pelo poder do Espectro A quem ela chama de Mestre Brilhante O destino dela parece ligado ao seu Ative os acolhosos Onde estão escondidos? Profane mais um pouco Seu cadáver vai se juntar a eles Mostre-me outro tesouro dos seus sonhos Sim Nós prova nosso valor, mestre brilhante Nós prova ser amigos Leve-nos até lá Sim Vem, por aqui Vem Deve seguir nós, mestre brilhante Para os tesouros nós vai Na última que nós passou aqui, nenhum Org Ele se espalha como veneno Quimo foi lerdo, mas eu não sou Tento escapar, nem os escravos dele Eu nem te faço Te mato logo Não Já foi tudo Esquisito Malvados acima Mata eles Que fica de dia Posso cortar fora o pé do maldito grau Mestre brilhante Leva-nos até O precioso Nós mostra Nós mostra E ele Recompensa Nós É Afiados Vem ali Ali Não Guardião Guardião Feio Fraco E fedoreto Ajuca Nós Rouba Nós Como Bolseiro Como Bolseiro Pegar Legal As As Referências Ele mostra pra nós E nós pega ele Ele mostra pra nós E nós rouba ele Não 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 Então Nós tira dele Nós Tira dele O Vem Mais Afiado Mas Dá uma Suca Afiado Suave Mostra Pra nós Mestre Brilhante Ah 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 Seu amigo É muito bom em nos colocar em perigo Saber sobre meu passado vale qualquer prova Vamos lá né Vamos ver essa zoeira aqui Estão os matinhos aqui mas não estou vendo orc nenhum por enquanto Vamos dar uma corridinha aqui Passar pra cá Passar pra cá Opa Gente é um zero aqui hein Tem uns barulho bizarro aqui Aqui E agora A NOOOOOO!!! É uma dádiva, e tanto? Bom presente. Mas o que será que dá? É muito precioso. Vem aqui! Olhem! Solte ele. Por que perseguimos esses sonhos? Eles não oferecem respostas, só mais perguntas. Não são apenas meros sonhos. A cada visão, meu poder se torna mais forte. O mestre cuida de nós. O guardião tem que ir agora. Aqui é muito perigoso. Mas espera ele na torre antiga. A habilidade desbloqueada. Clarão espectral. Solte um poderoso clarão de luz que causa dano e atordua Urux ou mata Ghouls. Quando seu combo estiver carregado, pressione X e A para usar o clarão espectral. Combo carregado. Para ver se você consegue oito golpes. Ok. Tem que ir. 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 Caramba. Não, não chega. Não para nunca. Tá acabando o poderzinho aqui. O combo está em 80 e lá vai acertar Eu estou morrendo Ah, finalmente consegui Memórias despedaçadas, missão cumprida 600 XP mais 50 Miriams Legal, vamos ver outra missão aqui de história Aqui tem mais uma de relíquia Vamos nessa de relíquia Viaja rápido para cá Vamos lá, começa aqui a verdade Gollum quer muito levar o Mestre Brilhante até os artefatos Cada descoberta amplia o poder do espectro E a conexão ao Senhor do Escuro se torna mais óbvia E aí, cadê? Ou seu amigo é um mentiroso ou um covarde Quem sabe era você ameaçando a vida dele Nós vamos encontrar seu precioso tesouro O vermezinho não está aqui A águia caça sua presa das alturas Faremos o mesmo A águia caça sua presa Estas tomas não foram feitas pelo Senhor da Escoridão Mas sim para desafiá-lo Agora são ruínas Cobertas de trevas A visão nesse modo aqui Um grauque Preciso de pelo menos 20 homens para derrubar aquele grauque Então temos que achar outro jeito Correr para a entrada da caverna só vai nos levar para a boca do grauque Uma boa flechada vai dar um jeito nisso Trai o grauque para fora da caverna Muito bem, Itálion Isso deve manter o grauque ocupado Dizer que no modo espectro No modo espectro é bem difícil ver as coisas Ele só deixa mesmo Eita, tem um tempo É, deu ruim Ixi, missão fracassada O grauque está voltando para a caverna Tá bom Vamos de novo, vai Ah, já Já está na zoeira O ar aqui está carregado de morte Goose Por que eu não me surpreendo? Parece que o grauque venceu a luta contra os caragors Já está pronto para outro O que é isso aqui? Ah, é plantinha Vamos lá então Vamos ver onde vai dar essa zoeira Tem mais uns bichando aqui Vão fugir Caramba, tem que vasculhar o lugar aqui Vou botar aqui em cima Vamos ver Aqui é uma planta Tem lá para cima também Pode ser planta também, né? Ah, aqui não é planta não Ah, aqui não é planta não Apenas tu poderias realizar tal arte Celebrimbor Celebrimbor O maior ferreiro da Segunda Era Eu ouvi as histórias, mas Eu lembro o meu nome agora Moldei a história da Terra-média Eu criei os Anéis de Correia Como eu vou sair dessa zoeira? Golpe sombrio Segure LT Pressione A O transportamento é mais de paralocalização do seu alvo Isso pode ajudá-lo a escapar de situações letais Atravessar fortalezas Perseguir inimigos em fuga Ou entrar em combate à distância Usabilidade consome dois disparo-élfico Alguns ghouls preferem usar a saliva à distância Para dissolver os inimigos Pressione A para esquivar-se dos ataques Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tirar aquele zoeira aqui Corrida 7 a 1 zerada toda aqui Corrida 8 a 1 Problema resolvido A responsabilidade disso tudo é minha Por isso Saulo está atrás de mim Não Não, Mestre Brilhante é bonzinho Ele cuida de nós Feche essa boca insolente Maldito guardião Não sabe nada do Mestre Brilhante Eu conheço a lenda dele Como Saulo enganou você a forjar os anéis Ele torturou você e sua família E o precioso O Mestre faz ele também Onde está? Eu não me lembro de nada disso E que importância isso tem? O Mestre tem que lembrar Se lembrar Se lembrar Se lembrar A gente Desenterra mais tesouros Sim 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 Então ele leva a gente até ele Ok A verdade missão cumprida 60 XP Objetivo bônus 50 Miriam Tenho alguns lampejos de memórias Os anéis do poder Nove para os homens Seu poder foi sua ruína Eles se tornaram espectros do anel Sim Os Nazgul Mas os Nazgul foram destruídos Assim como muitos que tem contato com os anéis do poder Eu sei que os orcs morrem de medo dele O que é 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 Obrigado.